Há 90 anos, ou seja, em 1931, a história de Portugal ficou marcada pela revolta dos deportados, algo que não foi exceção nos Açores, em concreto na ida terceira. Tratou-se de deportar os opositores à ditadura militar para diferentes passos. Aqui em Angra do Heroísmo, na Fortaleza de São João Batista. Hoje apresentamos um documentário do historiador Carlos Gentes, que nos dá a conhecer o contexto histórico onde se desenrolaram os factos, mostrando também que acabou por ser um fracasso esta revolta dos deportados de 1931, mas tendo em conta aqui a centralidade da cidade de Angra do Heroísmo, no meio do Atlântico. A deportação era de um dos expedientes que foi encontrado nos regimes com características ditatoriais, onde não havia de facto respeito pela pessoa humana. E os ditadores desses regimes pensavam que, livrando-se dos opositores, enviando-os para lugares distantes, teriam assim aberto o caminho para poderem executar a sua política de forma que lhes apetecesse. Esqueceram-se, contudo, que matando pessoas ou mesmo prendendo ou afastando os cidadãos, acabavam por não abafar ou por eliminar as suas ideias. Ora, os Açores, em vários momentos da sua história, receberam pequenas levas de deportados, mas foi com a implantação da ditadura militar, em 1926, que o fenómeno se tornou mais acentuado. A ditadura militar foi um regime que se implantou a partir de um movimento liderado pelo general Gomes da Costa, que tinha como objetivo derrubar a Primeira República, que tinha sido instaurada em 1910. Este movimento considerava que o regime republicano era incapaz de endireitar o país e afirmava inclusivamente que se vivia numa anarquia permanente e que era necessário encontrar um outro rumo para o país. Ora, mas este movimento que foi liderado pelo referido general, revelou desde logo que no seu seio também havia uma série de tendências políticas, uma série de contradições e tiveram dificuldade em dar um rumo também ao país nesta fase inicial. De tal forma que o próprio general Gomes da Costa, passado o mês dessa revolta que ele tinha liderado, já se encontrava, portanto, deportado na cidade de Angra. Isto porquê? Porque havia as tais contradições no seio do movimento e houve um sector que resolveu deportá-lo para os Açores. E nas fotografias podemos ver, precisamente, o seu desembarque no Cais da Alfândega, aqui em Angra, como também o convívio que ele vai ter durante o período de tempo que aqui esteve, antes de seguir depois também para São Miguel como deportado. o convívio que ele tem, portanto, com as autoridades locais. Este facto, portanto, é bem revelador da agitação política que se viveu na altura. A ditadura militar vigorou entre 1926 e 1933, foi a data em que foi aprovada a Constituição da República Portuguesa, que consagrou o Estado Novo, ou seja, o regime salazarista, que havia de estar em vigor até ao 25 de Abril de 1974. E aqui também tendo em conta esta base, este contexto histórico, como é que acabam por se desenrolar depois os factos aqui em diante? Ora, a primeira grande movimentação contra a ditadura surgiu em 1927. Foram centenas e centenas de opositores que acabaram por ser deportados para as ilhas e também para as antigas colónias portuguesas. As imagens que temos mostram o desembarque em Angra, de onde seguiram depois para o castelo e nessas imagens vê-se perfeitamente a quantidade de militares das mais diversas patentes. Ora, se o descontentamento de elementos das forças armadas foi, de facto, mais notório, a sociedade civil também se manifestou contra a ditadura, através de elementos das mais diversas tendências políticas, desde os anarquistas, comunistas, socialistas ou simplesmente, portanto, democratas das mais diversas tendências republicanas. Neste grupo de deportados civis, portanto, continentais, vemos na fotografia o ex-ministro João Soares, pai de Mário Soares, e que se encontra de pé na fotografia com uma bonha na cabeça, por isso é fácil, portanto, identificar-lo. Mas também houve deportações de açorianos que terão manifestado a sua simpatia a esta sublevação de 1927. Ora, sentados na primeira filha, o que é que vemos? Um grupo de feialenses que apoiou, portanto, a revolta e que foram transferidos para a Ilha Terceira, a fim de serem submetidos a interrogatórios. De pé encontram-se amigos terceirenses que lhes deram apoio quando aqui estiveram na ilha. Mas, além destes feialenses, vamos encontrar também vários funcionários públicos de diversas ilhas que foram submetidos também a uma deportação dentro do próprio arquipélago, ou seja, houve pessoas da Terceira que foram para as Flores, da Graciosa, que foram para São Jorge, portanto, ou seja, uma movimentação interna, precisamente com o objetivo de castigar essas pessoas por terem apoiado, portanto, esta revolta e isso gerou uma série de protestos. Como é que era tão bem a vida, o dia-a-dia dos deportados aqui nas ilhas e como é que se sustentavam no arquipélago dos Açores? Os deportados gozavam de liberdade de movimentação nos locais onde se encontravam, portanto, onde eram colocados. Nesta passagem aqui do filme que tem por título o documentário de Seirense e que foi realizado também propriamente no ano de 1927 por um fotógrafo de Seirense bastante conceituado, que era o fotógrafo Lourenço. e nestas filmagens podemos vê-los, então, a passear livremente pela cidade de Ancara. Ora, se alguns dos deportados se acomodaram na fortaleza de São João Batista, temos outros que alugaram quartos ou alugaram casas e viviam, inclusivamente, em comunidade. Os mais abonados, digamos, que se instalaram em hotéis e houve até alguns casos em que mandaram vir as famílias para junto deles. Portanto, aqui a situação vai variando muito consoante a posse económica de cada um deles. Mas isto era possível porquê? Porque, sendo militares ou funcionários públicos, recebiam, digamos, um subsídio consoante a sua posição na hierarquia militar ou no aparelho, portanto, de Estado. E isso permitia-lhes alguma vida, enfim, mais desafogada para aqueles que tinham melhores cargos, tinham melhores empregos. E a fotografia mostra, precisamente, um momento de convívio com os terceiros, não é? E isto é muito interessante porque eles, na conversa com as pessoas de cadeira, logicamente iam transmitir as suas ideias contra o regime da ditadura. De referir ainda que um pequeno de deportados que aqui se instalou, se juntou e publicou alguns números de um pequeno jornal e que tinha, precisamente, o título de O Deportado. Como é que surge também aqui a oportunidade para esta revolta em concreto? Toda a gente, pelo menos por aquilo que a gente lê nos testemunhos, queria derrubar a ditadura. Mas havia uma série de divergências ideológicas entre eles, havia desconfianças entre eles, porque alguns queriam sempre assumir o papel de líder e, portanto, era difícil tomar a iniciativa e não conseguiam ter plataformas de entendimento. Ora, o que é que acontece é que, apesar desta agitação constante aqui nesta ilha e noutras ilhas, a iniciativa acabou por rebentar na Ilha da Madeira, onde houve, de facto, um grupo de militares e de civis que tomou conta da ilha no dia 4 de abril de 1931 e criaram logo de seguida, aquilo que é normal, a chamada Junta Revolucionária. No dia 5 de abril, já chegavam, então, notícias, os telegramas começaram a chegar aos Açores, a dizer o que se tinha passado na Madeira e os governadores civis, por uma questão de cautela, começaram a reunir com os militares aqui existentes, no sentido de perceber qual era a posição deles e para tomarem o pulso, digamos, à situação. Ora, foi tendo conhecimento do que se passava na Madeira que os opositores, então, à ditadura, resolveram também intervir. E o que é que acontece? Temos, então, alguns deportados em conivência com militares desceirenses e michelenses também, acabaram em cada uma das ilhas, se organizarem e tomarem facilmente conta, portanto, das instalações militares e isso aconteceu na madrugada do dia 8 de abril de 1931, onde foram também constituídas as chamadas juntas revolucionárias. Os elementos mais afetos à ditadura, dos quais, enfim, poderia haver alguma desconfiança e receio de que se mobilizassem, acabaram por ficar em prisão domiciliária e houve inclusivamente alguns que, tendo conhecimento do que se passava, fugiram e refugiaram-se no interior da ilha. Ora, na sequência desta revolta, então, foram retiradas as autoridades que existiam, quer civis, quer militares, foram nomeadas novas autoridades e publicados alguns textos, alguns editais que suspendiam, por exemplo, a censura à imprensa ou, então, garantiam a liberdade de culto dentro das igrejas. Numa proclamação que foi distribuída por toda a Ilha Terceira, a Junta Revolucionária procurou combater os boatos e acalmar o espírito da população, garantindo que iria haver paz, que iria haver sossego, mas também que iria haver melhores condições de vida, ou seja, aqui uma tentativa de trazer a população para o seu lado, dizendo que o futuro seria mais risonho se se destruísse a ditadura militar e se instaurasse novamente um regime mais democrático. Ora, o entusiasmo e também a curiosidade das populações, dos apoiados, dirigiram-se para o Palácio dos Capitães Generais, onde funcionava naquela altura, portanto, o governo civil e vemos na fotografia que se apresenta, precisamente ao meio, o novo governador civil, que é o doutor António Reis. Daqui do governo civil partiram, então, em direção à Câmara Municipal, onde depois foi hasteada a bandeira e foram promovidos vários discursos, enfim, de caráter patriótico. Até agora falamos aqui muito da questão da Ilha Terceira, mas, de certa forma, qual foi o comportamento das outras ilhas dos Açores? Quando foi controlada a Ilha Terceira, houve a preocupação por parte dos representantes da Junta Revolucionária para se deslocar, pelo menos aqui, partindo de Angra, aqui no Grupo Central, para tomar conta das outras ilhas. Mas as outras ilhas, no fundo, tinham pouco peso militar e, portanto, eles sabiam perfeitamente que São Miguel e Terceira eram os dois grandes espaços que podiam oferecer ou não resistência às forças da ditadura quando contra-atacassem. De qualquer forma, houve uma deslocação de militares representantes da Junta, que foram à Graciosa e a São Jorge, porque havia lá poucos militares e não tinham armamento suficiente para fazer forças do que fosse, mas, de qualquer maneira, conseguiram a rendição ou que eles apoiassem esta revolta na Graciosa e em São Jorge. No caso do Feial, havia uma unidade da Marinha de Guerra, mas optaram por não se deslocar lá, portanto, consideravam que teria pouco peso e, portanto, não ligaram muito ao Feial, nem ao Pico também. E, portanto, isto quer dizer o quê? Que Graciosa e São Jorge aderiram, mas deixaram de fora Pico e Feial por considerarem que não teria grande importância e que não valeria a pena estarem em confrontos entre si por causa do apoio, não é? De maneira que São Miguel, portanto, aderiu, Santa Maria Portabela também aderiu, flores e coros estavam longe, portanto, ninguém se preocupou com eles. Portanto, ou seja, a grande revolta dá-se precisamente na Terceira e em São Miguel. Numa dessas fotografias que se apresenta aqui, vemos precisamente o comandante Maia Rebelo a regressar dessa sua missão em que tinha ido, portanto, à Graciosa e em São Jorge para conseguir, portanto, o apoio dos militares que lá estavam. Ora, mas se a tomar conta destas duas ilhas, Terceira e São Miguel, não teve grandes problemas, não houve grandes dificuldades, o problema maior que se vai colocar é depois, na fase seguinte, que é prepararem-se para estarem em condições de enfrentar o previsível ataque, digamos assim, das forças do governo da ditadura. Então, aqui na Ilha Terceira, portanto, foram distribuídos militares por vários pontos da ilha, principalmente daquelas zonas da costa mais baixa, limitou-se a circulação noturna durante alguns dias, foi criado um batalhão de voluntários a partir de um comício que houve no Liceu de Angra e há, pelo menos, a notícia de que 20 jovens teriam começado a receber, portanto, a instrução militar. Perante esta sublevação e estes acontecimentos, como é que reagiu tão bem aqui o governo de Lisboa? Ora, o governo de Lisboa recebeu, logicamente, as notícias do que se tinha passado nos Açores e na Madeira, e digamos que os lisboetas que eram contra a ditadura tiveram alguma esperança de que pudesse, portanto, gerar-se também um movimento em Lisboa e noutras zonas do continente, não só apoiado por civis, mas também por militares. Acontece que as movimentações dos civis na baixa da cidade, colando panfletos, etc., em vários sítios, não deu grande resultado, porquê? Porque a componente militar acabou por não secundar este movimento dos Açores e da Madeira. Portanto, os civis só por si, portanto, não foram suficientes. E o governo apercebeu-se da fraqueza dessa resistência no continente, não abrindo mais nenhuma frente contra o governo. O que é que eles fazem? Prendem aqueles mais destacados, os que mostravam-se, enfim, mais agitados e os que consideravam, portanto, mais perigosos. E, a partir daí, controlando a situação em Lisboa, foi fácil a Salazar e aos seus acólitos, foi fácil prepararem, portanto, a expedição para seguir depois em direção às ilhas para abafar este movimento que aqui havia eclodido. Foram, então, mobilizados navios de guerra, navios de passageiros que partiram em direção ao Porto da Horta, que era o tal que, no fundo, não se tinha manifestado contra e, portanto, acabou por receber as forças do regime e esses navios, portanto, vinham carregados de tropa e foi ali a sua base de ataque, digamos, ao resto das ilhas. E foi, precisamente, do Porto da Horta que começaram a sair os hidroaviões que deixavam cair panfletos sobre, neste caso mais concreto, sobre a terceira, sobre a cidade de Angra, o que é que pretendiam, portanto, mostrar quem eram as pessoas, que tipo de pessoas é que tinha feito a revolta. E, quando nós vemos o texto que foi distribuído, esse panfleto que foi distribuído, diz-se precisamente que essa gente que tinha feito a revolta era gente estranha à terra, que havia instaurado um clima de intranquilidade e de angústia junto da população e que era necessário, portanto, acabar com essa situação. O próprio comandante das forças governamentais manifestava a sua disposição de utilizar a força para que dominasse o movimento e pediam para que a população se afastasse. Ou seja, a partir do momento em que estes panfletos começam a ser distribuídos ou atirados dos hidroaviões sobre a ilha, o que se verifica que a população começa a ficar, de certo modo, meia dividida, sem saber o que é que poderia acontecer e receosos de que, enfim, houvesse situações mais complicadas. Os navios, portanto, que saíram do Feial para a Terceira, passaram por São Jorge pela Graciosa, que acabaram por se render facilmente. E, portanto, o caso aqui na Terceira acabou, portanto, por se resolver também da melhor forma. Os navios, quando chegaram à Baía de Angra, ancoraram ali e as tropas, portanto, eram comandadas por um coronel que era natural da Ilha Terceira, o coronel Fernando Borges, natural da freguesia de Santa Bárbara. Houve uma troca de mensagens entre as forças que vinham, portanto, reprimir a revolta e os dirigentes da revolta, trocaram mensagens entre si, enfim, as primeiras mais agressivas e dizendo que não desistiam, portanto, da sua luta, mas claro que os próprios revoltados chegaram à conclusão que não tinham condições de se opor a uma força tão poderosa que estava ancorada, portanto, na Baía de Angra. E depois de algum diálogo, chegaram à conclusão que o melhor era deixar as tropas desembarcarem e foi isso que aconteceu, não havendo qualquer confronto entre uns e outros. Como podemos ver nas imagens, nós vemos então o coronel Fernando Borges a desfilar de forma triunfal pela Rua Direita, vai-se dirigir à Câmara Municipal e podemos ver, portanto, quer a Rua Direita e quer a Praça Velha estão cheias, portanto, de gente, não é? As autoridades revolucionárias, logicamente, foram substituídas e passados dez dias, digamos, do início da revolução, ou seja, no dia 18, caía por terra este sonho de roubar, portanto, a ditadura. E nas imagens que estamos a ver, nota-se perfeitamente que houve aqui uma mobilização de meios militares para dominar, portanto, os revoltosos e como se vê também que há uma forte mobilização da população que acabou por encher a baixa da cidade de Angra. Estas notícias do que se passava aqui em Angra, logicamente, foram difundidas para São Miguel, não é? E a situação de São Miguel também era, de certo modo, idêntica em termos de poderio militar, portanto, eles não tinham também capacidades de enfrentar as forças do governo. E o que é que acontece? Houve um pequeno grupo de revoltosos que não se queria render de forma alguma, aproveitou a presença de um barco que estava na doca de Ponta Delgada, o Pedro Delenquer, meteram-se no barco e seguiram em direção à Madeira, que ainda estava, digamos, revoltada, porque as forças do governo que vieram primeiro aos Açores, só depois é que seguiram em direção, portanto, ao Funchal, dirigiram-se para lá, juntaram-se a esses revoltosos madeirenses. A luta aí, portanto, foi uma luta já bastante renhida, com, enfim, confrontos, mas os madeirenses acabaram também, ou os deportados que lá estavam, juntamente com os madeirenses, acabaram também por depor as armas, uns dias depois, ou seja, no dia 2 de maio, portanto, ou seja, o período de resistência da madeira durou quase um mês. em relação a São Miguel, os aconselhamentos foram transportados ou transcritos, portanto, para um livro da autoria de um deportado continental que lá estava, que era o jornalista Ferro Alves, e o que é curioso é chamar a atenção para o título do livro, a que ele chama Amornaça, Isto precisamente porquê? Porque ele tem uma imagem muito negativa dos miquelenses e dos açorianos, de uma forma em geral, portanto, e esta Amornaça tem este título depreciativo, não é? Como é que foi também aqui a atitude do governo de Salazar perante esta afronta? Que consequências e também que atitudes tomaram aqui em relação aos revoltosos? As consequências deste levantamento militar foram penosas para muitos militares, para os serviços e para as respectivas famílias, isto porque Salazar sempre teve uma política de nenhuma complacência para com os seus inimigos. Logo aqui, após a revolta, os civis foram presos no palácio dos capitães generais, principalmente aqueles que se haviam manifestado de uma forma mais efusiva contra o regime e também por serem conhecidas as suas posições políticas ao longo dos anos. Os militares acabaram de ficar retidos, portanto, aqui no castelo de São João Batista. Mas para punir os intervenientes, o governo nomeou o coronel Pimenta de Castro, que se deslocou aos Açores para proceder a um inquérito sobre o desenrolar de todos estes acontecimentos. Ora, no sector civil, os funcionários públicos foram os mais atingidos, digamos assim. Por exemplo, o doutor Luís da Silva Ribeiro, que era chefe da Secretaria da Câmara Municipal de Angra, teve 150 dias de suspensão com a incriminação de ter facilitado a ocupação da Câmara por parte dos revolucionários. Ele contestou oficialmente, portanto, a essa acusação. Teve o apoio, inclusivamente, de amigos seus, descendentes, que eram fiéis de votos do regime de Salazar, mas este nunca se condoeu, nem se cedeu, portanto, na pena que lhe tinha sido aplicada. Outra pessoa, por exemplo, bastante conhecida era Gervásio Lima, que também era bibliotecário na Câmara Municipal e que também foi punido com 60 dias de suspensão. O Guiú de Castro foi demitido do serviço dos Correios. Armando Magalhães Mendonça, que era amanuense da Junta-Geral, esteve também suspenso vários anos. António Reis, que era professor na Escola Comercial de Angra e que tinha assumido o cargo de governador civil, nomeado pelos revolucionários, foi demitido do seu cargo de professor, tal como um outro professor do ensino primário, Manuel Soares de Madeiros. Isto, para além destes, temos então ainda vários outros civis que estiveram presos por algum tempo para serem submetidos a interrogatório. Na fotografia vemos o Coronel Pimenta de Castro a conviver com elementos afetos ao Estado Novo, numa propriedade que era do Dr. Francisco Valadão Júnior. Eles encontram-se aqui, portanto, no interior da ilha, nas terças, na freguesia de Algo Alva. Isto porquê? Porque o Dr. Valadão, logo que começou a revolta, aproveitou e refugiou-se lá no interior, precisamente para não sofrer com receio de ser preso ou outra coisa do género. Portanto, eles estão, nesta fotografia, a fazer um convívio com o Coronel Pimenta de Castro. As penas que foram aplicadas aos militares foram bastante mais severas, na medida em que muitos deles foram saneados definitivamente. As penas atingiram dezenas de oficiais, atingiram também sargentes, ferreéis, primeiros cabos e, inclusivamente, também soldados que foram punidos. Ora, estes saneamentos criaram problemas sociais aos militares e às suas respectivas famílias. Porquê? Porque eles não tinham outro meio de subsistência e houve muitos deles que, para sobreviver, tiveram que recorrer a vários expedientes, como foi o caso de uma pessoa muito conhecida em Angra, ao longo dos anos, que era o Tenente Areias, que, para sobreviver, teve que dar explicações a vários estudantes da cidade de Angra. Pouco tempo depois da revolta, este ambiente de descontentamento foi se evolumando. Porquê? Porque os cidadãos estavam a assistir à degradação da vida dessas famílias porque não tinham meios de subsistência, portanto, os chefes de família tinham sido saneados, não tinham meios de subsistência e a população achava que, para quem se dizia católico e apostólico, que não era justo estar a castigar as pessoas desta forma. E a própria União Nacional sentiu-se na obrigação de escrever uma carta a Salazar a contar esta situação de dificuldades porque estavam passando várias famílias na cidade de Angra, a pedir que fossem reduzidas as penas, a pedir que alguns dos militares fossem reintegrados para, enfim, melhorar a situação dessas famílias. Mas o que aconteceu é que Salazar nunca se conduiu e, portanto, acabou sempre por manter a sua posição. Por outro lado, também a própria União Nacional punha em causa a imparcialidade do inquérito que foi realizado pelo coronel Pimenta de Castro. Portanto, eles achavam que havia ali atitudes que não eram corretas e contestaram também todo o comportamento do coronel Pimenta de Castro. Ora, o que é que aconteceu na sequência de tudo isto? Muitos dos militares só foram reintegrados passados 20 anos e alguns nem sequer foram reintegrados. Portanto, acabaram por pagar amargamente, digamos, a coragem de ter lutado pela liberdade. Para percebermos um pouco o espírito do coronel Pimenta de Castro, a sua arrogância e o seu desrespeito pelos outros participantes na revolta, nos inquéritos que ele fez, ele fazia comentários pessoais, e eu vou citar apenas um deles, em que ele diz sobre um dos oficiais que ele inquiriu, que ele não tinha dignidade, nem sequer tinha moral para correnteiro. Portanto, há aqui uma atitude de desprezo para com os seus camaradas de armas que tinham participado nesta luta política. Ora, a partir da revolta de 1931, com a vitória das forças governamentais, Salazar acabou por consolidar a sua posição de líder e foi eliminando, pouco a pouco, todos os adversários que lhe iam travando, digamos, o caminho. Mas ele aprendeu aqui uma lição que foi a de chegar à conclusão de que a deportação não era o meio mais seguro e não era o meio mais eficaz para controlar os seus opositores. E então há aqui uma mudança de estratégia. A partir daqui, da revolta de 1931, o que nós vamos assistir é que a deportação, de certo modo, desaparece e os opositores vão presos, ou seja, passam a ir para a prisão. Ora, e é importante referir-te aqui, uma vez que estamos também no castelo de São João Batista, que este espaço passou a desempenhar um papel importante nesta política repressiva ao ser transformado no chamado depósito de presos. E por aqui, portanto, passaram, ao longo dos anos 30 e ao longo dos anos 40, muitas centenas de prisioneiros das mais diversas tendências políticas. Muitos deles passavam aqui uma boa parte a cumprir as suas penas e outros seguiam a caminho de uma prisão que tem sido muito conhecida, e muito falada também, que é o Tarrafal, portanto, numa das ilhas de Cabo Verde. Portanto, ou seja, o castelo de Angra acabou por desempenhar essa função repressiva no período do regime do Estado Novo, com a importância que tiveram outras prisões no continente, que são conhecidas como Caxias, Peniche, Limboeiro, etc. Isto, portanto, podemos concluir que, de facto, toda esta movimentação, que foi extremamente importante, apesar de não ter dado resultado positivo para os seus iniciadores, mas mostra que a conquista da liberdade que nós tivemos em 1974 acabou por ter um preço alto, não é? E eu penso que nunca será demais recordar, portanto, quer estes acontecimentos, como também os protagonistas destes mesmos acontecimentos. Precisamente é evocar este sacrifício de uma boa parte dos portugueses que se opuseram, portanto, ao regime da ditadura. O presidente Márcio Soares, numa das suas deslocações, portanto, aqui à terceira, acabou, achou por bem, portanto, inaugurar uma placa que foi colocada aqui no castelo, homenageando todas estas pessoas que tiveram a coragem de lutar pela liberdade e que está aqui uma placa, portanto, exposta no castelo de São João Batista. Esta revolta dos deportados de 1931 é uma das várias iniciativas dos opositores ao regime de Salazar, que não foram sucedidas, mas que demonstrou, portanto, o empenho dos portugueses que não concordavam com a ditadura e que se manifestaram sempre contra esse regime ditatorial que vigorou, portanto, 48 anos em Portugal. Dentro da Fortaleza de São João Batista está, então, esta placa evocativa da revolta dos deportados inaugurada por Mário Soares. É um registro que não deixa cair em esquecimento a história, à semelhança também deste documentário, que fica presente para que as camadas mais novas tenham acesso a um dos muitos marcos importantes aqui para a cidade de Engra do Heroísmo e, em concreto, também para as vivências do povo terceirense. Mário Soares Mário Soares